Não é cor, não é joando The BBC Radio E Drama Os mor Police Aqui todos os morros O que é isso? Mas eu sou o que é que é que você conseguiu. Nós nos comentários. Não é que não. O que você conseguiu? Eu não sei. Você não sabe como se levanta em casa. Você não sabe como se levantou. Sim, não é. Eu não sei. Nós não sabemos como se levantou em casa. Você não sabe como se levantou. Não me lembre. É meu irmão, me lembre. Isso é o nome do que você não está vendo. Você está fazendo algo de você. Não é nada. Porque me lembre. Não, não. Não lembre. O que você está comendo? Não lembre. Mas eu não deixo. Não deixo. Eu não deixo. Não deixo. Não deixe. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí? Se você quiser fazer o bairro para o bairro, você vai fazer o seu lugar. Você vai fazer o seu trabalho. Você vai fazer o seu trabalho e o seu trabalho.